Oi, 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 crianças! Ciências agora com vocês! Isso! Professora Gisele, para a gente fazermos a nossa aulinha de ciências. Vamos ver a nossa agenda de hoje? Olha só, vamos fazer a correção das páginas 222 a 224 do Sistema Farias Brito, volume 4. Vamos observar a representação do dia, da noite e de alguns astros nas obras de artes que estão aí no seu livro, na página 225. E vamos também fazer a leitura do texto da página 226 e vamos responder agora, responder a página 227 sobre esse texto. Combinado? Certinho? Então vamos botar a preguicinha de lado, vamos pegar o material e vamos começar, tá bom? Bom, vamos aí na páginas 222 e 223. Essas duas páginas têm apenas o quê? Leitura. Tem informações. Por quê? Aí vai mostrar um pouquinho do nosso conteúdo, a continuação do nosso conteúdo, que vai dizer assim, olha só, o fim da noite e o início do dia ocorre quando o sol começa a aparecer na linha do Equador. Já o fim do dia e o começo da noite acontece quando o sol desaparece na linha do horizonte. Então já é o ao contrário, não é verdade? E aí, continuando no seu livro, tem dizendo assim, ó, a terra gira em torno de si mesma. Os dias e as noites existem porque o sol ilumina apenas uma parte de cada vez. Se a parte que o sol está iluminando é dia, então a outra parte, ele não está iluminando, não é isso? Está escuro, então é noite. Um dia dura 24 horas. Esse é o tempo que a terra leva para dar uma volta completa ao redor de si mesma. Então não esqueça que um dia tem 24 horas e que essa hora, bem aí, é o quê? É o que a terra leva para poder girar em torno de si mesma. E aí na página 224 nós temos as questões. O que é a linha do horizonte? É a linha aparente que divide céu e a terra ou mar. em locais abertos ou planos? Terceira questão. Observe a tabela e responda as questões. Então vamos ver aí a tabela, que está aí no seu material. Horais do nascer e do pôr do sol em Porto Alegre. Data 21 de setembro de 2019, nascer do sol, 7 horas e 20 minutos. Pôr do sol aconteceu às 17h33. No dia 21 de setembro de 2019, o nascer do sol aconteceu 6 horas e 21 minutos. E o pôr do sol aconteceu 20 horas e 25 minutos. E aí, em qual desses dias o sol permaneceu mais tempo no céu em Porto Alegre? Então foi no dia 21 do 12, ou melhor, 21 de dezembro de 2019. O dia em que o sol permaneceu mais tempo no céu era um dia de verão ou de inverno? Era um dia de verão. Tá bom? Vamos lá? Complete as lacunas indicando a região do planeta em que é dia e noite. Olha só a imagem aí, né? Vamos prestar atenção. Essa parte aqui, a gente consegue observar o sol. A iluminação do sol. Então, essa parte é dia. A outra parte, nós podemos perceber que está escuro. Não tem a presença do sol aí. Não tem a iluminação do sol. Então, aquela parte é o quê? Noite. E agora, vamos aí na página 225. Vamos fazer a leitura juntos dessa página? Vamos observar juntos essas imagens? Bom, vamos lá. O dia e a noite nas obras de arte. O céu sempre despertou a curiosidade das pessoas e a sua beleza já inspirou muitos artistas. Observe a representação do dia, da noite e de alguns astros nas obras de arte. Então, olha só que beleza. É uma obra de arte de quem? A artista Tilly Willis pintou a obra Sol da Tarde, em 2003. Nessa obra, ela representou o sol refletido no oceano ao entardecer. Na hora que o sol está se pondo. Na hora que o sol está indo se recolher. Olha só. A pintura que ela fez, ela deu o título de Sol da Tarde. Bom, que pintura linda, né? Então, ela utilizou o sol, o nosso astro. E na outra pintura? A artista Tarsila Damaral pintou a obra A Lua, em 1928. Agora, nós temos outro astro, que é a lua. Ela representou uma paisagem à noite, com a lua no céu e um cacto em um campo. Olha só. Um campo remete ao interior, remete à zona rural, não é isso? Mas olha só, meus amores. Na primeira imagem, ela falou de quê? Ela mostrou o sol, que nos remete ao dia. Isso mesmo. E nessa outra imagem, nós podemos observar a lua, que vai nos remeter à noite. Muito bem. Agora, na página 226, nós temos um texto muito legal, que vamos fazer a leitura agora juntinhos. Então, vamos comigo. Leia aí de casa, que a Tis Gisele vai ler daqui. O olhar do indígena sobre o céu brasileiro. As unidades de tempo e espaço indígenas foram estabelecidas de acordo com os círculos dos corpos celestes. Como assim? Bem, há cerca de 4 mil anos, os indígenas já percebiam que os fenômenos naturais se repetiam. O dia é seguido da noite. O mar sobe e desce constantemente. A época do ano em que faz frio. É seguida daquela em que as flores nascem. Depois vem a quente e úmido. E o período em que as flores caem. E depois tudo recomeça. Eles observaram que os ciclos são influenciados pelos movimentos aparentes do sol e da lua. Ou pela posição de certas estrelas no céu. E não pararam por aí. Olha só. Notaram ainda que tais ciclos influenciam o comportamento dos seres vivos. Isto é, conforme a época do ano, por exemplo, as árvores florescem, os animais procriam, dão os filhotinhos. E os frutos germinam. Os frutos aparecem. A partir dessas observações, os indígenas procuraram definir o melhor momento para plantar e colher alimentos. A caçar, a pescar e até comemorar as datas especiais. Então, criaram objetos com funções parecidas a dos nossos relógios e calendários para organizar tais atividades ao longo do seu ano. Pode-se dizer que o sol foi quem mais despertou a atenção dos indígenas. A maioria dos povos indígenas brasileiros mede o tempo a partir do movimento aparente desse astro no céu. De noite, um dos astros que entra em cena é a lua. Ela é o segundo corpo celeste mais importante para os habitantes da floresta. A lua possibilita não só medir o tempo, como também saber a melhor hora para caçar e pescar. Olha que texto maravilhoso. Espero que você, ao acabar a videoaula, você refaça essa leitura para poder responder melhor. Primeira questão. Como as unidades de tempo e espaço dos povos indígenas foram estabelecidas? Essas unidades de tempo e de espaço dos povos indígenas foram estabelecidas de acordo com os ciclos dos corpos celestes. Tudo isso daí está no texto que nós acabamos de ler. Segunda. De que maneira a repetição dos ciclos dos corpos celestes interfere nas atividades dos povos indígenas? Interfere no comportamento dos seres vivos, como a época em que as árvores florescem, os animais procriam, os frutos germinam e isso afeta também o cultivo dos alimentos, a caça, a pesca e as comemorações festivas dos povos indígenas. Terceira. Qual foi o astro que mais despertou o interesse dos indígenas? Qual foi? Lá no texto falou. O sol. Isso mesmo. E a quarta questão. Pede para você fazer um desenho que mostra a sua rotina de acordo com os ciclos dos corpos celestes. E o que pode ser observado no céu? Aí é com você. Tá bom? Aí é uma resposta sua. E o para-casa? Pronto. O para-casa você vai responder as páginas 228 e 229 do volume 4. E aí eu vou querer que você seja uma artista. Imagine que você é uma artista que faz lindas pinturas. E represente em uma folha A4, ou você vai escolher a sua folha aí, tá bom? Representar o dia, a noite e alguns astros como uma obra de arte. Então, olhe para as obras de arte que nós fizemos aí a leitura delas. E você pode botar agora a sua imaginação para funcionar. Você vai imaginar que você é uma artista, tá bom? E vai utilizar esses astros que nós estudamos durante o dia e durante a noite. E aí, se possível, manda para o meu e-mail. Que a Tisele tem o maior prazer de ver e responder todos os trabalhos de vocês, tá bom? Beijos, meus amores. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto